Pingo de Fortaleza, como é que está o projeto Pérolas de Centauri? O que vem a ser o projeto que você está tocando? Ah, não, é um projeto que eu desenvolvo há dois anos, trata-se de um livro sobre os últimos 40 anos da produção da música cearense, tendo como marco 72, 2012. Esse livro traz dois CDs, um que chama-se Pérolas, onde eu canto 12 músicas referenciais desse período, e um outro CD que se chama Pérolas, onde 12 intérpretes cearense cantam as minhas canções, e um documentário que vai traduzir um pouco essa ideia geral. Então, está caminhando, eu espero terminar em breve, em julho, a gente deve fazer um pré-lançamento. Vai fazer dois anos que eu estou trabalhando. E você, dentro desse trabalho, você está gravando com artistas cearense também, é isso? É, todos os cearense, são 12 intérpretes cantando as minhas canções, entre esses, não é de nada, é por isso que eu estou indo para o Rio para gravar com ele hoje, uma canção chamada Noite Azul, que é uma parceria minha com o Paraíba e o Augusto Moita. E ele, inclusive, convidou também um colega dele, uma atriz global chamada Tereza Tigreza, que é um pernambucano que vai participar da gravação, mas ele vai cantar a canção Noite Azul, e eu estou indo para isso, para olhar com ele lá. E você está trabalhando resgate do pessoal do Ceará, é isso? É, na realidade, o disco, o livro e todos os discos, ele não é sobre o pessoal do Ceará, mas ele começa em 72 como o marco definitivo de ocupação dos espaços pelos artistas cearense. Ele vem até 2012, falando, inclusive, tem intérpretes contemporâneos, semelhantes novos como a Lorena Nunes, o Marcos Lessa, que são garotos de 20 anos, que estão cantando na música cearense atualmente. Então, o disco traz David Duarte, o Gene Leandro, o pessoal do Ceará, o Rod, tem o pessoal do Massafeira, o Calé, a Mona, até chegar nesses contemporâneos. Tem o pessoal da década de 90, tem o pessoal da década de 80, o Gene, são 12 intérpretes cantando as minhas canções, entre eles, Tete, Rod, Ednard, já falei e tal. E eu canto 12 músicas desse pessoal, começando com Cavalo Ferro, até uma música de um compositor inédito hoje, lá de Lavos da Manganeira. São dois CDs, estou trabalhando aí, estou caminhando já. E o livro tem 350 páginas, contribuição de mais de 15 escritores, 350 fotos. É um trabalho extenso que eu tenho feito há dois anos, pesquisa, produção. Espero que funcione, que dê certo e que continue com a consolidação da memória da música cearense. Obrigado.